Uolá, pessoal, tudo bem? Hoje você está aqui pra ver o meu mestre de vocês, Jogos de Dentes, e oi, salve, estamos aqui, Jumamayam. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, voltamos aqui com o jogo dos 12 cadeados. Isso mesmo. E vamos tentar escapar desse museu, pessoal. Sim, a gente vai conseguir. Sim, galera, então agora a gente vai para a parte dos dinossauros, certo, mames? Isso mesmo. Então bora lá. Olha esse dinossauro, Lisa, lembrando que eles estão presos, né, pessoal, só no museu. Sim, no museu. Trancaram eles. Ixi, mames, tem outra porta. Nossa. Então bora lá, mames. Achar a diferença. Vamos. Senhor, tem algo? Não. Ele mexeu a boca quando passou. O que tem aqui, gente? Acho que nada. Tem nada? Ah, deve ter alguma coisa. Ah, só está ali de enfeite, eu sou certeza que tem algo. Mas tá, vamos começar aqui, mames. Talvez não seja agora. Achando a diferença, então aqui... Isso é um dinossauro? É um dinossauro. O olho dele está diferente, está faltando um dente dele. Ah, tá, tem que achar a diferença. Aqui, ó, a gravata dele. Ah, no ovo está faltando uma bolinha. Na manga dele também está faltando uma bolinha. Ok, beleza. Aqui está faltando um risco, pessoal. Tá. Na lista, será que tem alguma coisa de diferente? Ah, um risco naquela torre lá atrás? Ou será que é uma geleira? Sei lá. Está faltando um risco nela. Ah, está faltando outro? Aham. Que eu já tinha arrumado ali, pessoal, um... O que mais que está faltando? Cadê a diferença? Será que está aqui nas... A montanha, aqui, ó. Na montanha? Boa, Ju, verdade. Mais um, mames. Achei, galera! O que é que eu não vi até agora? Está faltando mais um dente nela. Olha lá, eu tinha falado, gente, do dente. Ah, eu já tinha feito um dente, mas eu falei, pode ter mais? Não vai estar no mesmo lugar. Ai, galera, não acredito. Tá, então aqui, ó. A moça, a mão dele. O braço, né? A boca. O olho, lá, os cílios, né? Os cílios? É, porque nesse aqui não tem cílios. Ah, tá, estou falando do pato, beleza. Isso. Aqui, boa. Aqui tem mais uma lista. Isso é um pato ou é um flamingo, será? Eu acho que é um flamingo, hein? É um flamingo, né? Aqui está faltando uma lili-pad, pessoal. Ok, a nuvem, lá do canto, está diferente. Está diferente, beleza. E aqui tem um a mais. Falta dois. Ah, aqui, ó. Boa. Ah, boa. Esse foi muito mais fácil do que esse aqui, gente. Não, esse daí a gente olhava, olhava e nada, gente. Era um dente. Eu fiquei meio confusa, galera. Tá, esse aqui, ó. Catinho. A presinha, o olho, o nariz. O dinossauro lá atrás, tá, acabou com a fechada e lá é aberta. Ok. Ele, o olho dele está errado. Sim, orelha, né? Orelha, beleza. O que mais, gente? Falta quatro, mamis. Quatro. O pezinho dele, está faltando um dedo. Ah, nesse aqui. Ah, aqui na árvore. Boa. Ok, pessoal. Falta dois. Eu sinto que tem algo de... Ai, aí, aí. Aqui, ó. Aham. Sim, beleza. Falta mais um, mamis. Mais um. Sempre esse um, gente, é o que a gente demora para enxergar. Achei. Achou? O cabelo dele. Boa. Estava espetado, galera. Aí, aqui, ó, o que que tem? Uh. Ah, daquele dinossauro, será? O que que é isso? Ai, ai, ai. É um horário. Ah, tem que copiar dali, será? Ah, certeza, Ju. Tá, então deixa eu vir aqui. Não está girando. Ah, não, está girando, está girando. Como que estava? Qual que era o horário? Ah, é aqui, ó. Assim, pessoal. Era nove e alguma coisa, gente. É. Acho que o pequeno estava certo. O pequeno estava certo, mas como é que eu... Ah, tá. Assim, uh, uh. Aqui? Acho... Esse, boa! Ah, boa, galera. 84,91, galera. Aham. 84,91. Sim. Vamos abrir no final as chaves, né? Claro! E aqui a gente já coloca o bracinho. Ah, é isso. Ia ter alguma coisa nele. Oh? Ah, mexe completo. Uh, uh, uh! Ah, deu a chave! Dum, 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 dum. Pareceu a música da Blackpink isso, hein? Ih, é verdade, né, pessoal? Dum, 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 dum. How do you like that? Ai, pessoal, que tava escutando ontem, pessoal, daí ficou na minha cabeça. Compartamos! Boa! Ok, agora o próximo, mamãe. Isso aqui, os erros, ó, já estão aqui. Tá, tem o olho do rato. O olho do rato, pessoal, beleza. Uma frutinha lá na árvore. Uma fruta na árvore. Uma folhinha lá em cima do rato também, que tá faltando. Aqui a folhinha, tá faltando uma parte do rabo. É, a barbinha aqui do rato também tá faltando. A barba do rato? É, ali tem três, aqui tem duas. A patinha dele também tá faltando. A patinha do rato também tá faltando. Falta mais dois, galera. O pé, não, o pé não, tá tudo tranquilo. Tá faltando uma mancha aqui. Ah, uma folhinha atrás da pedra ali. Ih, deu! Ih, acabou! Boa! Ah, e assim, gente, gosto de agilidade. Ah, que legal! Olá! O nome dele é Rex, galera. Será? Ok, beleza, tranquilo. Agora aranhas? Não, aranhas não! Gente, tá... Ultimamente as aranhas estão nos perseguindo, Ju. Pois, você viu? Eu, hein? Galera, a gente não quer mais aranha na nossa vida. Não, o bracinho dela. Deu de aranha, pessoal. Tá, o que mais que tem de errado aqui? Vamos analisar. A cor, é que tá faltando um, beleza? Aham. Tá faltando uma... Tá com uma folhinha a mais, quero dizer. Aham. É, cabelo dela, será que tem algo de errado? Parece que não. Não, o pé dela... Pezinho, talvez... Não, tá tudo tranquilo. Pé da aranha, não... Ah, que é o tanto de pétala de flor. Ah, até isso, tem que olhar, meu Deus do céu. Olhar tudo, mami! Só falta um. Ah, tá faltando uma perna. Ah, uma perna. Boa, Ju. Boa, gente. O primeiro eu acho que foi o mais difícil, galera. Aham. Até agora. Aqui tá faltando um detalhe na orelha dele. Um dragão voando lá em cima. Tem a mais. Ah, um dragão dinossauro. Ah, sei lá, gente. Eu acho que é um dinossauro, gente. É, um dinossauro que voa... Dinossauro que voa. É, sabe aquele, o... Eu esqueci o nome, gente, o Pterodátilo. Ai, gente, eu não sei o nome de dinossauro. É muito difícil falar o nome de dinossauro, falar bem verdade, galera. Mas vocês sabem qual que eu tô falando, né? Aquele que voa. Aqui, ó, tá faltando um, mami. Um dedinho da mão dele. Da mão dele? É aqui, boa. Aham. Mais dois errinhos. Aqui, ó, tá faltando os cílios dela. Tá, agora dois errinhos. Ah, tá faltando aquela do dinossauro. Ah, boa. Agora, a última, mami. Gente, a última, normalmente, é a última que a gente enxerga, né? É a mais difícil, né? É, provavelmente. Nós duas não conseguimos enxergar esse erro até agora, então... Ah, a boca do dinossauro. Ah, verdade. Ok, conseguimos. Boa, galera. Agora esse aqui. Nossa, o que aconteceu com ele? Não sei. Ele tá dentro da pedra, gente? Dentro do porco espinho? Nossa, o que aconteceu? Algo rolou, gente. Tá faltando uma pedra aqui. Isso. Ah, tá com uma pedra. É que eu tô olhando aqui, né? Tá, tá com uma pedra mais ali, gente. Um espetinho. No pezinho dela. Aqui. Ah, uma bolinha do vestido dela. Uma bolinha do vestido dela, beleza, galera. Tá, falta três. O cabelo dela tá tudo certo? Eu acho que sim. Parece que a plantinha tá diferente. Essa folha aqui, essa planta inteira tava diferente. Sim. Ah, aqui ó, tá faltando uma mancha na... Ah, mancha na roupa dele. Na roupinha dele, pessoal. Agora só pode faltar um. Sobrancelha, eles estão com as duas, na mãozinha, ok. Eu acho que essa folhinha aqui, ó. Ah, boa. Nossa, gente, é tanto detalhezinho pra reparar. Pois é. Oi, a gente já tá acabando. Ah, tá acabando, Ju. Esse aqui é o último. Ah, tá, esse aqui, pessoal, é só de achar. Esse aqui é o mais fácil. Aham. É aqui. Boa. Certo? Eu não vou nem ajudar porque você já tá conseguindo ver tudo. Tá indo toda rápida, gente. Você viu uma mesa aqui, o pé dela? Tá especialista já. Gente, eu adoro esse jogo. Esse jogo é muito divertido. Sim, gente, é muito inteligente. Sim, aí ó, pronto. Boa, vamos conseguir abrir tudo. Ah, agora é a hora, pessoal. Finalmente. De destrancar tudo, certo? Satisfatoriamente bom de fazer isso. Ah, tá aqui em cima, gente. Já tava escondido. Aí aqui, ó, estamos quase terminando. Cadê o laranja? A em cima. Aí aqui, o cadeado. Opa. Vai. Cadeado, boa. Ele já tá malhando já ali pra sair. Conseguimos! Voá! Boa! Aê, mas tem mais um quarto, pessoal. E tem muitas fases, né, Moniz? Sim, tem muitas fases. Então, pessoal, ainda tem mais fases. Então já vai deixando seu like, Alex, se você quiser mais. Isso mesmo, a gente já aproveitou, pessoal, desbloqueou todas. A gente comprou pra desbloquear, porque os mini-games demoram demais. Então já tá tudo desbloqueado, é só jogar. Isso aí, galera. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram de deixar o seu like, Alex, seu favorito, comentem as notificações e seus vídeos. Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galera! Tchau, tchau!